As máquinas de lavar roupas vão ter que cumprir novas regras. O Inmetro já avalia a eficiência energética, mas agora o consumo de água e a capacidade de lavagem também vão ser monitorados. Cláudia está pesquisando a compra da nova máquina de lavar roupa. A antiga estragou e ela conta que em casa esse eletrodoméstico não pode faltar. Principalmente quem trabalha fora com certeza não abre mão de jeito nenhum. E na hora da compra, a professora fica de olho no consumo de energia e na eficiência do aparelho. Preço, marca e o tempo que ela gasta de serviço, porque como a gente quase não tem tempo por trabalhar fora, tudo que diminui o tempo a gente quer diminuir, tanto no consumo de energia quanto no tempo e na qualidade da máquina. Para ajudar o consumidor na hora da compra, já existe uma avaliação do Inmetro, que mede o desempenho das máquinas de lavar roupa. Mas agora a ideia é deixar mais fácil a visualização dessas informações. Nós estamos passando por uma fase de sair da etiqueta de engenharia, de engenheiro, só tem número, para uma mais moderna e mais fácil visualização com desenhos, com diagramas, para poder orientar melhor o consumidor. A etiqueta classifica com a letra A os equipamentos com melhor eficiência energética. Também é medida a capacidade de lavagem e o consumo de água. Seria muito fácil um fabricante fazer uma máquina que não gasta energia, não gasta água e também não lava nada. Então tem informações complementares na etiqueta que mostram a qualidade da lavagem, a qualidade da centrifugação e o consumo de água. A nova regra para as máquinas de lavar roupa está prevista para entrar em vigor em novembro. Até amanhã, os interessados podem mandar sugestões, dúvidas e críticas para esse e-mail do Inmetro. Com a aprovação da nova etiqueta, os fabricantes terão um prazo de um ano e meio para se adequarem à nova norma.